Estou amando loucamente De que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu momento Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá no inferno De que vale a minha boa vida de fervor Se entro no meu carro e a solidão me torna Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá no inferno Não suporto mais Ser longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Quero que você me aqueça E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Ser longe de mim Quero até morrer Do que viver aqui Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais Obrigado.